A droga do momento é feita de substâncias corrosivas Não tem mais nada a ver com lança perfume do passado Na favela é novidade, então pegue essa façanha Na favela é novidade, então pegue essa façanha Vai vim, vai vim, vai vim, vai vim Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Tudo acertadão, fumado baseadão Tudo acertadão, fumado baseadão Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Não tem mais nada a ver com lança perfume do passado É o JK no beat beat Na favela é novidade, então pegue essa façanha Na favela é novidade, então pegue essa façanha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Tu tá sentadão, fumado, baseadão Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Vai vim tubinho de lança com o nome das piranha Não tem mais nada a ver com lança perfume do passado É o JK no beat beat E o vídeo, abraço, 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 abraço.